O alongamento é essencial para aumentar a flexibilidade, melhorar a postura e prevenir lasões. Incorporar o alongamento em sua rotina diária é muito importante para melhorar o funcionamento do corpo. O alongamento antes da musculação ou outros exercícios aeróbicos é recomendado como forma de preparar o corpo para movimentos mais amplos. Também funciona como aquecimento. Um dos melhores momentos para fazer alongamento é minutos antes da hora de dormir. Três séries de alongamentos mantidos por 30 segundos podem ser suficientes para provocar as mudanças no comprimento muscular, sem que seja necessário mantê-lo por mais tempo. Benefícios Sono tranquilo Um acúmulo de estresse faz com que seus músculos se contraiam, fazendo você se sentir tenso e desconfortável. Essa tensão pode levar a um impacto negativo na mente e no seu corpo. Esticar-se antes de ir para a cama lhe proporcionará uma experiência de sono mais confortável e tranquilo. Melhoram a postura Alongar o corpo regularmente reduz a tensão muscular, melhorando a postura e evitando o desconforto que poderia surgir com o mau jeito. Aumenta a energia Às vezes você pode ter problemas para ficar acordado durante um longo dia de trabalho. Ao fazer alongamento, você aumenta sua energia, ajudando sua mente e seu corpo a estarem mais alertas. Os músculos ficam contraídos quando nos cansamos e isso nos faz nos sentir ainda mais letágicos ou lentos. Melhora a pressão arterial O alongamento aumenta o fluxo sanguíneo para os músculos. Isso ajudará no tempo de recuperação e com uma maior circulação sanguínea, a pressão arterial ficará normal e estabilizada. Afasta a depressão e estresse O alongamento ajuda a produzir endorfinas, como a serotonina, que ajuda a produzir sentimentos de alegria, felicidade e euforia. Não só a serotonina faz você se sentir mais feliz, mas também pode ajudá-la a lidar com problemas de saúde mental, como a depressão e a ansiedade. Escolha um lugar tranquilo, livre de ruídos indesejáveis, como um parque, montanha ou perto de um lago, para sentir paz mental e ter contato com a natureza. Além de depressão, todo mundo sofre com o estresse. Agora, o estresse acumulado e em excesso faz com que os músculos se contraiam e fiquem tensos. Exercícios de alongamento para aumentar a flexibilidade são muito eficazes para aliviar o estresse. Gastar de 10 a 15 minutos para realizar alongamentos todos os dias pode acalmar a mente e proporcionar uma chance para seu corpo de se recuperar e relaxar. E aí E aí